Selecta Rovani, seleção de matérias-primas e garantia de nutrição. Fala rapaziada do canal, tudo jóia? Tudo bem com vocês? Então pessoal, estou aqui só para apresentar uma nova aquisição, o goleiro Tiringa, estou no trabalho, adquiri ele ontem, adquiri ele ontem à noite, é um goleiro que eu fui buscar um pouco da história dele antes de adquirir, fui buscar um pouco da história desse goleiro. Agora são cinco e meia da manhã, tomo um serviço, trabalhei de vigilante, trabalhei no plantão, o rapaz trouxe ele para mim, era sete e meia da noite aproximadamente, deixei dormir dentro do carro e agora de manhã ele estava cantando no carro, resolvi colocar para fora. é um goleiro que já participou de torneio, era dito como um fenômeno tal na época, um goleiro que teve médias altas, teve boas médias, inclusive teve cantada de 182 cantos, cantada de 150, 120, 130, 160, ou seja, não passou de 182, foi a maior cantada que ele teve. porém, foi vendido por um preço considerado alto, a pessoa que comprou, desacertou o coleiro, depois que comprou, acabou a temporada, passou dois anos, esse coleiro estando desacertado, passando na mão de um, na mão de outro, na mão de um, na mão de outro, passando na mão de muita gente, eu saí rastreando, o coleiro cheguei até o último dono, acabei fazendo uma troca de outro coleiro que eu tinha em casa, e o coleiro chegou até a minha mão, esse coleiro cortava muito canto, estou percebendo também que está com canto muito comprido, não é um coleiro velocista, mas é um coleiro que canta bem, ele tem uma, digamos que uma constância, ele não para, ele tem uma, sei lá, ele tem um segmento, então é um coleiro bom, desacertado, não tem fêmea, não tem nada, está aí cantando apenas com a cara e a coragem, fez um repassezinho de muda, está saindo do repasse, inclusive chegou aqui, tem algumas penas na gaiola, mas já está cantando bem, graças a Deus, ele está cortando canto, vocês veem que corta bem canto, chegou na minha mão, o que é que eu vou fazer com esse coleiro? Pessoal, esse ano eu não vou fazer nada, eu vou deixar esse coleiro descansar, vou esperar agora ele fazer uma muda, lá para o ano que vem, é que eu vou tentar enfermar esse coleiro, para ver qual é o potencial que esse coleiro pode dar, porém existe o detalhe, eu não participo mais de competição, posso mandar um colega levar, beleza, eu não estou muito afim de correr atrás disso aí não, tá, diversos fatores, eu até já contei nos grupos, me fez se afastar disso aí, tá, muita desonestidade, muita gente soberba, muita gente querendo ser melhor que os outros, desmerecendo as aves dos outros, muita gente investindo dinheiro alto e não aceita perder para pássaros de valor baixo, porque eles investiram alto, então, mexa quieto, esse aí foi vendido a primeira vez, até pelo preço alto, agora, rodou na mão de muita gente, muita gente tentou a base de fêmea, de remédio, de vitamina, de não sei de que, levantar o coleiro e não conseguiram, o coleiro agora chegou na minha mão, eu tenho paciência e vou deixar ele em casa, guardado, tranquilo, o nome dele é Tiringa, porque ele é chato, sabe, onde ele chega, ele quer tomar conta do território, é ignorante, é Tiringa, beleza, vou fazer a plaquinha, deixar tudo certinho e vou dar descanso, provavelmente vocês vão, só vão ouvir falar desse coleiro ano que vem, beleza, deixa eu deixar um descanso, está na minha mão, vocês vêem, o coleiro é bom, desacertaram, todo mundo diz que não quer, mas muita gente quer, adquiriu o coleiro ontem à noite, ontem à noite me mandaram um zap, os caras querendo adquirir o coleiro, perguntando se eu não passava o coleiro, beleza, está aí, está no serviço, dormiu no carro, e está aí, dando seus cantinhos, o coleiro mostrou que é bom, só que a gente vai ter que trabalhar um pouco nele, primeiramente vai ter aí uns 10 meses de descanso, entre agora, hoje, a sua próxima muda e aí sim sua próxima temporada, beleza, e 10 meses a um ano aí, tranquilo, eu tenho paciência, eu espero, valeu pessoal, um abraço para vocês aí, estou no serviço, estou esperando o outro colega chegar para a gente trocar o clube, estou no clube louco, e olha, feriado aqui na cidade, hoje segunda-feira, tempo chuvoso, não está muito legal não, choveu a noite quase toda aí, estamos juntos, valeu, está aí o Tiringa, nova aquisição minha aí, beleza, vai ficar escondidinho, guardado, como se não existisse, eu já não gosto de expor, de exibir minhas aves, principalmente essas, do qual eu vou dar um descanso, valeu pessoal, tamo junto. E aí E aí E aí E aí E aí Obrigado.